Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo de FIFA 20 no canal. Eu achei que não ia fazer mais um vídeo do FIFA, mas saiu um pacote na loja dando um jogador TOTS da Premier League. Na loja não, nos SBC, dando um jogador TOTS da Premier League. Então eu acabei conseguindo fazer o pacote e vou aqui mostrar para vocês. Só antes deixa eu mandar esses caras aqui para o clube, já que eles estão aqui me enchendo o saco, né? Vamos lá, olha o Figueroa. E o Gnatic. O som do jogo está muito alto, baixou. Vamos aqui na loja ver o que eu vou tirar, TOTS da Premier League. Vamos ver, tomara que seja alguma coisa boa. Tem que ver que vai ser o Henderson. Vamos lá. Acendeu. Abriu a portinha. Argelino. Meister City. Olha o Mahrez. Mahrez é bom. Muito bom, na verdade. 5-3 de Gibbry, né? Seleção da temporada até agora. Rodopils. Muito bom. Achei que ele ia tirar algo pior. Infelizmente ele não pode ser titular. Vai ser um bom reserva. Vou pôr ele no banco. A não ser que eu possa vender ele. Eu acho que eu não posso. Vocês vão ver aqui alguns jogadores que eu mandei. O Bredou, não mandei o Bredou, mandei o Partey. E o Jimenez. Além do Llori e o Busquets que eu já tinha tirado. Vamos ver. Mahrez. Não dá pra vender, né? Não. Vamos só comparar o preço dele então. É um jogador de 300 mil. Tá. Razoável. Eu tenho mais alguém pra pôr no banco. Vamos ver. Tem esses caras de empréstimo aqui. Vou pôr esses Vinícius de empréstimo. Vou pegar um bronze. Qualidade bronze comum. Na verdade não precisa nem ver qualidade. É só ir direto no crescente. Kalman. Isso aí. Acho que não tem mais nenhum pacote legal pra fazer na loja. Na loja. Nos desafios de elenco aqui. Danilo, Lukaku, Ravertz. Garantia de... Garantia não. Desafio. Do Team of the Week. Do Team of the Week não. O time da... O negócio aí. Esqueci o novo lugar. Brand do lançamento. Dois dos melhores. Não. Mas como for as bolas. No pé. Acho que nada que eu consigo fazer. Como vocês podem ver. Eu tenho incríveis 860 moedas. Então eu vou testar esse time aqui. Jogar uma partidinha com eles. Vou arrumar minha tática. Vamos ver. Eu vou jogar... Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar esse esquema aqui mesmo. Assim. Acabar que é Alabao. Alabao vai... Não. Vai o Domingues pra lateral, né? Joga o Cainz pra trás. Será? Alabao na esquerda. O Pichek vai pra esquerda. O que eu vou jogar de volante ali? Deixa eu ver. O que que tem mais de defesa? O Cainz ou o Havertz? O Cainz tem 49 de defesa. Ele é alta, média. Tem 5 de perna ruim. Assim como o Havertz. Mas o Havertz é média média. Nossa. O meu time ficou sem volante. Que desgraça. Então quer saber? Vou jogar com 3 atrás. Quero nem saber. Aqui por 3 zagueiros. Qual será que é a melhor opção com 3 zagueiros? 2 atacantes? 2 atacantes porque eu tenho o Crespa, né? Mas qual das com 2 atacantes? Com o menor número de volante possível. Acho que essa aqui é interessante. Vamos ver. Thiago e Domingues. A Laba aqui. Pichek fica no meio. Comand pra cá. Havertz aqui. Crespo. Opa. Vai Crespo lá pra frente. Será que eu acho que o Cainz não tem velocidade pra fazer a ponta? Acho que aqui tá bom. Estatísticas. Vamos por equilibrado. Profundidade aqui. Extensão. Legal isso aqui. Estilo ofensivo. Vamos deixar ele equilibrado também. Aqui. Aqui. Escanteios. Tá. Instruções. Ficar na defesa. Aqui. Acho que apoio defensivo básico. Ficar nas laterais. Entrar na área para cruzamentos. Vou deixar você ficar na defesa. Cobrir a lateral. Cobrir a lateral. E ficar na defesa. Não. Normal. Ficar nas laterais. Ficar na entrada da área. Não. Entrar na área para cruzamentos. Corrida de apoio. Chegar por trás. Aqui. Chegar por trás também. Você Cainz. Vai ficar. Ficar no ataque. Entrar na área para cruzamentos. Deslocamento livre. E valeu. Aqui. Chegar por trás. Tá bom. Chegar por trás aqui também. Ficar no ataque. Funções. Vamos arrumar aqui. Olha lá. Abai. O meu melhor cobrador de falta. Calei. Pênaltis. 97 de pênalti. Crespo. Escanteios. Thiago. É. O Thiago tem mais curva. Mais lançamento. Mas tem menos cobrador de falta. Mas acho que tá bom o Thiago. O time do adversário. Com Corto A. Corto A. Carvajal, Militão, Varane, Mendy, Benzema, Alwar, Griezmannson, Indombele e Dembele. Tigres FC. Vamos ver se eu consigo ganhar. No estádio do Tautenham Hotspur. Olha aí o Indombele. Vamos lá. Não parece que tá com lag. Pelo menos lá tava com 14 de ping. 14 de ping é muito bom. Esse eu ainda sei jogar isso aqui. Lautaro Martinez. Vem chegando aí o adversário. Tocupo Son só vai bater. Neuer. Manuel Neuer. Escanteio pra ele. Antua Griezmann. Fez o toque aqui para Helminson. Baixou o Dembele. Opa, opa. Rouba essa bola, Thiago. Porra, Thiago. Nossa. O Griezmann passou. O Griezmann tem a caiotinha. Boa dele. Boa. Como a... Domingos já tocou pro Cainz. Contra-ataque. Thiago. Lautaro. Crespo. Arrumou pro Lautaro. Voltou pro Crespo. Ó, o Crespo não passou pelo Militão. Contra-ataque. Lautaro pro Cainz. Não, não foi pro Cainz. Lautaro, Cainz, Crespo. Não, ela não... Cain, Crespo. Ó, o Son bateu. Neuer. Vou sair jogando aqui com o Alaba. Neuer. Coman. Consegui chegar no gol adversário ainda. Como eu disse, estou totalmente sem ritmo. Lá, Crespo. Lautaro. Nossa Senhora. Eu não sei usar 5 estrelas. Que beleza. Cainz. Opa, Crespo arrumou lá pro Lautaro. Lautaro vai pegar na corrida. Puxou, bateu. Não conseguiu bater. Achou o Lautaro lá. Lautaro achou o Crespo. Não achou. A bala sobrou. Domingues. Cainz. Cainz de esquerda mesmo. Cainz. Pra fora. Passou perto. O Lezaga até aqui. Não comprometeu. Avertis não apareceu no partido. Vamos, Cainz. Tirou do Varane. Decobertura. Que golaço. Que golaço do Cainz. Decobertura. Florian Cainz. Começamos bem aqui. Primeiro chute meu no gol, eu acho. Ele saiu com o Cortá. Dale por cima dele. Falei que foi o meu primeiro chute de gol, mas não foi, né? Eu tinha acabado de chutar no gol. Sou esquecido. Achou o som? Não achou não. Meu zagueirão estava esperto. Coman. Vamos sair bem. Porque minha zaga tem qualidade. Com a Labai Pichek. O Thiago. Péssima bola do Thiago. Também eu exagerei. A Vértice sumidaço no jogo. Tentar buscar ele mais lá. Dobele. Achou o som. O som é sempre um perigo. A Labai. Sair mal. O Alaba. Puxou com o Debele, mas o Alaba está nela. Já saiu jogando com o Domingues. O Indobelê pegou antes. A bola vai sair para a lateral? Não, porque o Havertice chegou antes. Domingues. Crespo. Achou o Lautaro. Tem o Cainz passando no meio. Vai para o Havertice. Havertice para o Lautaro. Lautaro para o Crespo. Aí é os 45, né? A bola sobrou. Gol horroroso. Mas é mais um gol aí. Gol de Hernan Crespo. Os 45 não perdoa. Começa o segundo tempo aqui no estádio do Tottenham. Já começou mal. O som dando uma trombada ali no Domingues. Benzema preso. Não sei o que o Benzema dele está fazendo aí atrás. Será que ele tem bastante defesa nessa pasta? Eu acho que o Benzema é alta a alta também, né? Não tenho certeza. Essa zaga está boa. Eles não conseguem entrar na nossa área ainda. Olha o Lautaro passando. Boa bola, boa bola. Esse Militão corre. É. O Militão é muito bom. Cartinha normal do Militão já era boa. Imagina o Tottenham aí. Acho que é o Tottenham. Ou é outra carta especial. Então, Beleza. Achou o Griezmann. Não achou porque o Pichek estava esperto. Neuer, Havertz. Pichek. Ver se o Havertz participa mais do jogo. Vamos lá. Achou o Crespo. Crespo achou o Lautaro. Meu Deus, os passos do Crespo para o Lautaro não estão funcionando. Aí o problema dos três zagueiros. Mas são três zagueiros rápidos, pelo menos. Ao ar. Tiago interceptou. Griezmann. Se você virar para a esquerda, perigo. Não virou. Indobelê. Benzema. Griezmann. Estão rodeando minha área. Arrumou para a direita. Direita não é um perigo. O perigo é aí. É a canhota dele. Indobelê. Som. Som. Virou para a direita. Perigoso. Bateu. Para fora. Contra-ataque dos caras agora. Lá vem Benzema. Benzema preso. Benzema preso neles. Dá-lhe para o Havertz. Contra-ataque nosso agora. Vamos lá, Havertz. Vai cruzar. Cortou. Pegou. A bola vai sobrar para o comando. Não sobrou. Essa zaga está bem consistente com os três zagueiros ali. Meu ataque que eu não estou conseguindo me acertar. Tiago aqui também não está comprometendo. Eu quando tirei ele falei que não era usável, mas até agora está indo. Boa bola do Havertz para o Crespo. Crespo. De calcanhar. Caís. Quase. O Crespo passou. Olha o zagueirão aí. Boa zagueirão. Eu não me lembro o nome. Opa, Tiago. Foi só teologiar, Tiago? Boa. Cheque. Tira. Zaga tirou mal. Alaba. Som. Vai voltar. Roba Alaba. Boa. Jogada periculosa. Meu Deus, Lothar. Está muito duro. Boa bola do Havertz para o Crespo. Saiu cortuado. De calvadinha não deu agora. Havertz. Boa. Passou ali o Havertz. Achou aqui. Vai passar o Cainz. Opa. Ficou para trás. O Vahane. Opa. Bala sobrou ainda. Sobrou no Cainz. Voltou para o Crespo. Caixa. É gol do Crespo. Mais um. Aos 86 minutos. Para fechar o caixão do adversário. Fechar não, né? Fechar. Está aqui a pausa. Vou pôr o Mahrez. Falta 4 minutos para acabar o jogo. Mas vamos pôr o Mahrez e o Sar. Lugar do Thiago mesmo. O Thiago morre. Vou pôr o Mahrez. Mahrez de volante. Não, mentira. Vou pôr o Cainz de volante. Mahrez. Acho que o Crespo está impedido. Está impedido. Olha o Mahrez. Mahrez roubou a bola. Linda bola. Para o Crespo. O Vahane roubou. Já estamos chegando nos acréscimos. Domingues pegou. Harvets. Mahrez. Crespo. Opa. Crespo para o Harvets. Harvets. Harvets não. Mahrez. Opa. O Mahrez roubou. Bateu. Deu para fazer mais um. Iniciamos aqui com 4 a 0. Mahrez. No jogo de estreia dele. Entrou um pouco e já fez gol. Acabei errando o drible. Ele errou ali o chute. Aí meu Mahrez. Tots. Hayard Mahrez. E acabou. Acabamos com 4 a 0 aqui. Que delícia. Muito bom voltar ao FIFA com 4 a 0. O melhor do campo foi o Cainz. Vamos ver aqui as estatísticas. 6 a 6. Jogo bem equilibrado. Apesar do placar não mostrar isso. Então galera. Se vocês gostam de vídeo de FIFA. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais vídeos. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem o like. Se não gostou. Comente. Por que não gostou. E deixe o dislike também. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram. O link está aí na descrição. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.